Com todas as sortes de bênçãos, já estamos no melhor dia de nossas vidas. Eu espero, eu tenho a plena convicção de que você teve uma noite reparadora, a noite onde a dopamina foi evoluída. A dopamina é aquilo que traz o prazer. Quando você tem uma noite de sono agradável, você gera dopamina para que você acorde feliz, uma noite prazerosa. Eu espero que você tenha tido esta noite e já acorda nessa energia, nesta forte convicção de que o Pai vai te conduzir em triunfo, que você irá desfrutar de uma noite, de um dia extremamente agradável e que você, então, possa reinar em vida e viver em perfeita vitória. Bem-vindo, Daniel Frota. Já estamos juntos às 5h22 da manhã. Samuel Caeté, meus irmãos, vamos a um bate-papo agora maravilhoso. Tá bom? Eu quero falar com vocês sobre este assunto. Edna, somos aí de Portugal. O passado como conflito mental. Adriana Zanin também. Olha, quem nunca teve pensamentos involuntários, Rinaldo Júnior, pensamentos involuntários do passado, que faz lembrar a ferida, que traz mágoa, que traz distúrbio. Só que você tem que ter uma habilidade para não conversar com esses pensamentos. E é por isso que o passado gera conflito mental quando ele vem de forma involuntária e você começa, então, a conversar com ele. Tu te lembras? Eu quero te fazer lembrar o seguinte. Vamos em dois passos. Dois palitos. O apóstolo Paulo disse aos corintios, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Palito 1. Qual foi a estatúcia? A serpente disse lá no Éden. É assim que Deus disse? Veja, colocou na mente de Eva em xeque aquilo que era verdade e tentou gerar uma dúvida, gerando um conflito mental. Você está me entendendo? Eu estou sendo simples o suficiente? Só que este conflito não é uma dúvida gerada teologicamente. Ah, aquele canal disse isso, outro canal disse isso. Gerou uma dúvida. Esta dúvida traz um conflito mental. Eu não quero falar sobre pontos teológicos de o que eu disse ou tu disse. Eu quero que você entenda que o passado traz este conflito mental a ponto de gerar desequilíbrio aqui, no seu presente. E você faz o regresso às coisas que não vão voltar mais e sofre por isso. Ora, tem pessoas que o passado vem com um ímpeto tão grande trazendo este conflito. E você, por um momento, sai do seu presente, esquece do teu futuro e fica preso ao teu passado. Aquela situação que te feriu. E você absorve isso. Porque, sabe, o passado negativo, ele vem como pensamentos involuntários, gerando conflito mental, trazendo desequilíbrio para que você não se organize. Abençoados, se você for desorganizado mentalmente, se você se permitir o desequilíbrio emocional, está tudo perdido. Por mais forte que você seja, por mais próspero que você seja, por mais profissional que você seja, se você se permitir o conflito emocional, gerando desajustes, desequilíbrio, você não consegue manter o foco. E tem que ter a estabilidade de não conversar com o passado. É, mas eu não converso com o passado. Claro que conversa. Você não identificou isso. Você não detectou isso. Mas, de forma involuntária, como o passado vem gerando conflito, de forma involuntária você conversa. E aí você se pega por alguns segundos dizendo é mesmo. Pô, não deveria ter feito isso. Caramba, e agora? Você se permite ao que Paulo disse, corromper a sua mente. Você se corrompe. Abençoados, o que passou, passou. Não volta mais. Não tente conversar, não tente se convencer de que poderia ser diferente. Fez, acabou. Se os resultados foram positivos ou negativos, você não deve dar crédito a essas vozes involuntárias, gerando conflito mental, te fazendo perder o foco, a direção, esquecendo do futuro e anulando o presente, porque você volta para aquela situação lá atrás como se você pudesse resolver. No meu tempo de criança, vi um programa chamado O Túnel do Tempo. E eles voltavam. Você não pode voltar lá atrás. Há uma frase filosófica, já que eu não posso voltar lá atrás e fazer diferente, eu vou viver no presente e fazer um novo começo para que o futuro seja extremamente favorável. Eu não posso voltar lá atrás e resolver aquele conflito que eu tive ou com a minha irmã, ou com o meu irmão, ou com o meu pai. E eu também não posso sofrer por esses conflitos que ficaram lá atrás com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão. Eu não posso voltar lá atrás. Não tem mais como. E se eu não posso voltar lá atrás por conta de uma separação, de uma briga, de um roubo, de uma queda, de um prejuízo e voltar aqui e resolver, como é que eu vou permitir esse conflito mental me desequilibrando para que eu não faça uma nova história daqui para frente? hora, suporte o dano, basta o prejuízo. Não era para ficar, não era para ter feito, mas fez. Não adianta ficar remoendo com pessoas que querem ficar desenterrando, cavando. Graças a Deus que eu não sou assim. Não é não? E como é que vira e mexe você desenterra o passado? Como é que vira e mexe você comenta com alguém isto? Então você não botou uma pedra em cima? Você está igual Jesus na beira do túmulo? Tire a pedra. Ora, botou a pedra em cima, deixa a pedra. Você não tem que ficar lembrando, discutindo, falando. Você não tem que ficar jogando na cara do outro, o outro jogando na sua cara, te lembrando aquilo que você já esqueceu. Já esqueceu, passou. Ih, rapaz, você se lembra que você fez isso comigo? Eu não me lembro. Eu botei uma pedra em cima. Eu não quero conflito na minha mente. Já foi superada. Eu suportei o dano. Já não me diz mais respeito. É daqui pra frente. É assim que se age. Se purificando dessas coisas tóxicas. Eu gosto sempre de usar essa palavra, né? Porque são tóxicas. Faz mal. Não edifica. Não leva pra frente. Me prende a um passado nefasto, destruidor, pesado. e eu quero me purificar disso. Eu quero me descontaminar. Eu quero que a minha mente absorva daqui pra frente tudo aquilo que edifica. E já tenho experiência para me policiar. Me policiar com as minhas palavras. Aprender a não confiar em ninguém. Tenho dito e é bom sempre repetir. Quem trai uma vez vai trair sempre e quem confia uma vez e foi traído não vai confiar mais. Basta a experiência. Não remorso. não desenterrar. Não tirar os ossos. Não exumar. A palavra técnica. Vou fazer a exumação dos corpos. Eu vou fazer a exumação do meu passado. Vou relembrar as feridas. O golpe. As facadas. Não! Para! Exatamente aqui. Para! Exatamente aqui. Pra que sofrer a vida inteira se o passado já te trouxe um sofrimento e o nome passado quer dizer passou. Acabou. Ficou lá atrás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu sigo para as coisas que estão diante de mim. Enquanto eu paralisar naquilo que passou eu não avonço. Há quanto tempo você vem remoendo o passado? E alguns se permitem até o desejo de vingança, tá? Algumas pessoas de forma imperceptível estão aí com desejos de vingança porque não conseguem liberar não conseguem tirar do coração e vivem uma vida amarga vivem uma vida de insônia comendo de forma exacerbada. Você está acima do peso se for ao endócrino ele vai dizer que está tudo bem com você o que você tem é um conflito mental que gerou um desequilíbrio e para preencher esse vazio dentro de você você não dorme direito você bebe demais você come demais e os resultados estão aí diante do espelho os resultados estão numa manhã frustrada os resultados estão numa noite inteira de conflito mental pensando em resolver aquilo que ficou lá atrás e não volta livre-se disso chega 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 você não vai resolver o passado não tem como é porque ela me traiu há dez anos atrás você não vai resolver essa traição de dez anos atrás se você permanece com ela ou você perdoa ou você rompe porque você viver essa vida será que vai me trair de novo será que não vai será que ela vai mudar Deus vai fazer a obra será que Deus não faz quem faz a obra sou eu você está morrendo aos poucos é um suicídio a longo prazo pare de sofrer resolva os seus conflitos emocionais resolva essa coisa louca que te rouba paz que te tira o sono que está fazendo você ficar velho não envelhecer está fazendo você ficar velho acabando com a sua saúde mental livre-se descontamine-se o passado está gerando conflito mental porque você não se lembra daquela piada maravilhosa de 1912 lembra você não se lembra daquele salário gordo de 1922 lembra você não se lembra quando você comprou o seu primeiro carro e você lavava todo dia lembra não você não se lembra do primeiro beijo que você deu na sua mulher e que você ficou igual um bonecão do posto ficou maluco ficou doidão lembra claro porque o passado prazeroso ele é esporádico na sua vida quando está com a pessoa que você gosta ou quando ouve aquela música que te faz lembrar mas o passado negativo te traz involuntariamente diuturnamente ou noturnamente aqueles pensamentos que querem roubar a sua paz ponto número 1 não converse com o seu passado palito número 2 ponto 2 não tente resolver o que passou vivam hoje discernindo bem com as experiências do passado não com os pensamentos cheios de conflito mas com as experiências do passado você se torna um homem maduro para fazer o seu futuro de sucesso porque você ainda tem muita coisa que viver da parte do pai vamos nessa sem conflito emocional vamos viver com a saúde perfeita a saúde mental e a saúde física em harmonia para que você experimente a boa a perfeita e agradável vontade do pai assim é graça eterna 11h40 avisa lá que GG está on já no melhor dia de nossas vidas vamos juntos Samuel Caeté vamos juntos Sérgio de Belfo Rocio vamos juntos Nelson Leal vamos juntos Rinaldo Júnior vamos vamos acorda meninos estamos juntos Isabel Isabel vamos que vamos graça eterna graça eterna